Acabou! Estou terminando o programa com o mesmo palhacito toda semana, né? Acabou! O Fabinho que gosta, do outro lado. Turma, lembrando a vocês que nosso concurso foi lançado hoje. Saiu uma matéria muito legal no Jornal Terceira Via. Vocês podem baixar o aplicativo gratuitamente para Android e para iPhone. E você pode ver direto no nosso site, jornalterceiravia.com.br. Assim como assistir o nosso programa. Beleza? Está no YouTube também. Está valendo para todo mundo, gente. É via direct no meu Instagram. Vem ser o cozinheiro aí. Vem ganhar um forno profissional para lançar o seu empreendimento. Está esperando o quê? Está aí agora. Entra no Instagram. Vai lá, aperta, manda mensagem para mim, direct. Nome completo, telefone. Não pode ser a chefe. Não pode ser cozinheiro profissional. Ok? A gente vai realizar seu sonho de abrir seu próprio negócio. Eu, a Macriplan e todos os meus parceiros. Está joia? Ah, inclusive, eu quero, antes de despedir, saudar mais um parceiro que está no programa. Que eu vou mostrar para vocês aí agora, que é o Ai Sushi. O Ai Sushi também abraçou o Cozinhando Com Você. Doce de tradição. E em breve a gente vai estar mostrando as delícias. Inclusive, olha aí, está as redes sociais do Ai Sushi. É delivery somente, tá? Mas está aí para vocês. Olha que espetáculo o sanduíche que tem a base. Molho, cebola roxa. Um molho de... Tem molho teriyaki junto. O pão é feito com arroz, com gergelim. O recheio é adoc. Salmão defumado. Pode ser salmão tradicional. Ou pode ser de camarão. Esse sanduíche é demais. Os rolinhos deles são incríveis. Olha as barcas. Olha as barcas que o Ai Sushi oferece. Ligue agora. A partir das 18 horas, estamos funcionando. O ceviche de camarão, salmão e cani. E você comece, olha, chorando. Um abração para o Saulo. Muito obrigado por estar conosco nessa iniciativa do Cozinhando Com Você. Doce de tradição. A gente vai estar mostrando o que o Ai Sushi também prepara para a gente. Tá joia? Deus abençoe vocês. Já que a gente está falando de doce de tradição, vamos conhecer a minha primeira jurada? Ela vai fazer uma receita englobando do que vai rolar no quadro do programa. Tá lá? E de lá, a gente se despede com vocês, chamando o nosso tradicional TBT. Que o meu editor aqui escolhe. São momentos que esse ano a gente não vai viver mais, por não podermos estarmos englomerados. Tá joia? Vamos cozinhar comigo. Falei que a segunda jurada apareceria hoje, né? Para o nosso concurso, que começa hoje, inclusive. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Meu Instagram tá na tela. E ela vai analisar junto aos outros três. São três fixos, como havia dito. E ela vai ter todo o critério do mundo, porque ela sabe tudo de cozinha. E não é só o que é saudável, não. O que não é também, ela agrada o maridão. Lu gosta de umas paradas, engorda-te. Enfim. Marcelinha, que bom estar gravando com você. Mais uma vez. Sua casa aberta. E que prazer te receber, meu júri. Mais uma vez. A gente junta agora nesse projeto novo. Gostou, Marcela? Show o quê, cara? Super diferente na nossa região, né? Cara, e para mexer com memória afetiva, tradição, sabor. Exatamente. E assim, campos tem essa coisa muito regional, né? Então, assim, acho que é difícil um campista que não goste de goiabada ou de chuvisco. É difícil, Marcela, inserir esses dois elementos numa receita. Assim, são coisas, assim, bem regionais mesmo, né? Assim, e bem doces. É. Então, assim... Tem que ter um cuidado redobrado. Exatamente. Hoje até a gente vai trazer uma coisa aqui usando a goiabada. Pela primeira vez eu vou estar fazendo um doce sem ser tudo bem, sem ser saudável. Exatamente, que não é funcional. Exatamente. Mas para as pessoas terem uma ideia do que pode ser apresentado. Exatamente, é. A gente hoje vai fazer um bolo tradicional, com açúcar, como a gente faz em casa, sempre foi feito. E vai usar esse elemento. Que é um dos elementos... Que é o elemento X. É, o elemento X que nós iremos usar em uma das receitas. Exatamente. Qual vai ser o seu critério para julgar os candidatos? Fala para mim. Olha, eu acho que a primeira coisa, a gente, em primeiro lugar, come com os olhos. Verdade, a apresentação, né? Exatamente. Uma das minhas maiores preocupações, a primeira delas, é o visual. Porque assim, não adianta a comida ser gostosa se ela não for bonita. É, porque se for uma coisa feia, não deve ser bom. Exatamente. E aí o que acontece? É o preconceito, né? Você já avalia antes de comer. É involuntário, né? Verdade, verdade. O ser humano já faz esse pré-jogamento. Exatamente. Então assim, primeiro lugar, tem que ser bonito. Está ouvindo o que a jurada está falando, hein? Tem que ser bonito. E assim, o principal, né? O mais importante, mas não menos que a apresentação, é o sabor. E aí entra a alquimia, entra a forma de... Exatamente. É do modo de preparo, entra tudo... Técnica. Exatamente. Entra todo o conceito. A gente pode usar ingredientes super simples, né? Assim, vamos botar super comuns aqui na região, que é a goiabada e o chuvisco. Mas a gente pode empregar esses ingredientes na alta cozinha. Entendi. Eu posso usar esses ingredientes com técnicas de confeitaria francesa. Enfim, a imaginação e o talento que manda. Pois é. Ó, vocês cinco que vão estar disputando esse concurso, vão suar literalmente o avental, tá joia? Porque uma delas aqui é punk. Semana que vem eu gravo com a outra jurada fixa, que também é outra chefe. Marcela, você tem formação em... Tem para o seu currículo que saiu da matéria. É, eu fiz gastronomia, alta cozinha, né? Confeitaria profissional. E fiz umas extensões em cozinha funcional, que é o expertise do meu negócio. Que é a proposta da Suíça. Isso. Acabei me... Na verdade, a cozinha saudável foi uma demanda de campos. Sim. Porque eu não trabalhava com essa linha. Você acompanhou, você era da linha tradicional. Exatamente. A gente fala que é a comfort food, né? Comfort food, amei. Então, assim, os quiches, eu comecei com os quiches, assim, que a proposta era, assim, a culinária, a cozinha, para você receber em casa. Era a proposta inicial do meu negócio. Aquela coisa mais intimista. Exatamente. A pessoa vai receber em casa e não quer ir para a cozinha, ou não gosta. E hoje, vamos falar a verdade, Marcela, a maioria das pessoas optaram por isso. Exatamente. Então, assim, aí os clientes falavam assim, Marcela, para eu conseguir, final de semana, comer os pães, as tortas, o que é que eu preciso? Preciso que durante a semana eu consuma uma coisa mais saudável. Mais saudável. Aí começaram a me desafiar, né? Ah, eu quero essa torta integral, eu quero... Foi quando eu conheci o tal do low carb, né? Então, assim, a gente passou a fazer as substituições. Então, assim... Você é uma alquimista da culinária. Hoje, eu uso, na minha cozinha, a gente usa técnicas tradicionais de cozinha. A gente tem técnicas de cocção francesa, tenho massas que são base das minhas tortas, que são francesas. Só que a gente adaptou a essa necessidade, que foi o meu mercado aqui. O seu nicho, né? A gente substituiu farinha de trigo, a gente substituiu o açúcar, e assim a gente vai buscando coisas, assim, menos calóricas, mas... Eu posso fazer uma torta dessa? Você hoje vai fazer um bolo de fubá, não é isso aí? Com milho. Fala pra mim, o que você vai fazer? Eu vou fazer um bolo de milho com fubá. Tá, então, leva... Vamos falar pro pessoal, leva quanto aqui de milho? Uma caixinha? Uma latinha de milho. Uma latinha tradicional. É porque, assim, eu tenho até um bolo desse, que é um dos mais vendidos aqui na cozinha, só que a gente usa o milho verde fresco, mas não é todo mundo que tem acesso. Então, o que é que eu fiz? Eu adaptei a receita aqui. Mas, no final, o sabor vai ser... É, eu adaptei, porque o desafio aqui também era a gente fazer alguma coisa pro pessoal replicar em casa e todo mundo sempre pergunta, ah, mas vocês só vão fazer coisa com xilitol? Só vão fazer coisa saudável? Várias pessoas me perguntam isso. Então, assim, eu dei uma mexida na estrutura da receita pra fazer aquele bolo que você falou, aquilo que mexe com a memória emocional mesmo. É a memória afetiva? Exatamente. Muito, isso é muito importante. Então, aquele bolo que a gente comia na casa da avó, com café... É aquela receita da avó? Isso aí. Aquele que você come, você lembra assim, nossa, minha avó fez esse bolo pra mim? Pois é, a gente lembra como. Então, aqui tem uma latinha ou uma caixinha de milho que geralmente vem a mesma quantidade. Exatamente, 200 gramas de milho, que é uma latinha. Aqui é óleo? Aqui é óleo de girassol que eu tô usando. Mais saudável. Você pode usar. Normalmente, aqui eu uso de coco. Mas a gente... Não não ter o sabor? Não, porque eu uso sem sabor. Mas como o bolo que a gente tem aqui leva cobertura de coco, é muito... É, é, interessante. Entendeu? Verdade. Então, assim... Quanto de óleo tem aqui? 200. 200. Ok. 3 ovos. Inteiros? Normal. É, vai tudo. É verdade que existe um truque pra tirar o gosto do ovo mesmo? Porque dizem que tem truques em que tirar a pele. Tem isso? É, você pode... Algumas receitas são mais refinadas, que a gente precisa de uma textura. O chuvisco é o caso delas. É, eu vou te falar, vou confessar uma coisa pra você. Eu adoro chuvisco, mas eu nunca fiz. É mesmo? É. Eu já vi alguns vídeos, algumas coisas de curiosidade, sabe? É título de conhecimento mesmo. Mas fazer nunca... Nunca fiz. Porque, assim, eu nunca... Como eu me desdobrei pra essa coisa da cozinha saudável, o chuvisco, né? Pois é. Segundo a nossa produção falou pra gente, que é uma receita tão tradicional, que antigamente usava-se o chuvisco, foi feito o chuvisco nos engenhos, porque a clara era usada pra passar a roupa das... né, pra engomar a roupa das... e sobrava a gema. Aí a gema misturava... Quando chegou a colonização portuguesa chegou ao Brasil, era muito açúcar por causa dos canaviais, uma forma de usar a gema pra não desperdiçar e juntar e fazer o chuvisco. Tem filhos de ovos, tem... Quindim. Quindim, tem o chuvisco, tem aquelezinho que... Papo de anjo, queijadinha. Tem um monte de coisa que usa a gema. É, eu li a história. É legal, não é bacana? É legal. Pois é. Então, três ovos aqui, a farinha de milho. Aqui tem a farinha de milho fubá. Quanto você tá usando aí? A gente tá usando aí, tem 200 gramas. Mas você pode usar aquela farinha flocada. Se você não quiser... Deve dar uma textura diferente, né? É, você pode usar também. Ah, eu acho que o fubá tem... Aí eu volto, eu não vou carboidrar. Pode usar uma farinha de amêndo, uma outra... Uma outra partida, partindo pro lance de feed do bem de novo. É involuntário, né? Se a gente... Não, velho. Liga o play e vai. E açúcar? A açúcar, você quase não usa. Açúcar refinado normal. Pode colocar o demerara. Se for o xilitol, é metade do que a gente tá usando. Aí tem 250 gramas. E a goiabada você... Porque o açúcar vai deixar aquele bolo com aquela crostinha assim. É, e a goiabada você vai usar como este elemento? O que que acontece? Aqui a gente tem uma pasta, né? Uma geleia. Você já comprou pronta? É, eu comprei essa daqui, é com um doce normal. Aí eu quero fazer em casa e não tenho essa goiabada cremosa, né? Que fala em ponto de calda. Você vai comprar a goiabada cascão mesmo. Que é tradicional. Isso. Corta em pedacinhos. Coloca no fogo bem, bem baixo com água. Cobre ela com água. E paciência. Vai misturando. Adorei a palavra. E paciência. Que vai levar pra ficar legal... Com essa textura. Uma hora e meia, duas horas. Entendeu? Com fogo bem baixinho. Então, haja a mão, né? É, e ela vai se soltando. Legal fazer numa panela com fundo grosso ou antiaderente. Hum, boa dica. Porque depois, pra limpar... Aqui tem o que, minha amiga? Fermento químico. Quanto tem de fermento aqui? Uma colher de sopa. Uma colher de sopa. A forminha você vai usar do tempo da vovó mesmo. Exatamente. As meninas vieram com a forma decorada. Eu falei, não. Acha aí, futuca, que tem uma forma... Do tempo da vovó. Olha, essa forma realmente aí da minha casa, olha. Olha, gente. É toda já... Ah, mas tá bom. Não tem afeto. Eu queria exatamente isso. Uma forma de bolo... Tradicional. É, exatamente. Tá untada? Eu usei o desmoldante, tá, gente? Que é um spray... Ah, me explica. Que a gente não precisa usar. Mas quem não tem desmoldante... Vai passar manteiga e fubá. Farinha, não. Porque senão o bolo vai ficar esbranquiçado. Entendi. Agora, me diz uma coisa. É isso tudo mesmo no liquidificador e pronto? É, a gente vai usar menos o fubá. O fubá a gente vai misturar... Depois que tiver a massa pronta. Isso. Agora eu vou perguntar uma coisa. A goiabada você vai usar como lá na receita? Como você vai usar o elemento? Decorativo, em cima? Porque tem gente que usa pedacinhos, cubinhos de goiabada dentro da massa. Exatamente. Você pode cortar a goiabada, cascão, colocar aqui no meio. A gente pode, depois que colocar a massa, botar uns pedacinhos aqui, umas colherzinhas aqui dentro. Um pingadinho assim. Exatamente. Quando cortava, escorria assim. O juviz que é mais difícil de ser trabalhado, não é? Mais desafiador, eu acho. O que você pensa? O que você pensaria? Uma dica pra quem vai participar. Falei assim, olhando, a gente tava falando de técnica, né? De culinária francesa, dá uma... Pode, né? Claro. Gente, imagina, um mil folhas com chuvisco. Ai, 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 ai. Não posso, eu tô dando dicas. Isso. Bota a cabeça pra voar, entendeu? A produtora falou assim, eu vou ser chefe, você é jurado, não fala. Então assim, sai do óbvio do Romeu e Julieta, queijo com goiabada. Ok, ótimo, maravilhoso. Você pode ver que hoje a gente tá usando aqui milho com goiabada. A gente tá saindo do óbvio do queijo. Seria o queijo que seria o tradicional Romeu e Julieta. A goiabada é um ingrediente super rico, super versátil. Dá pra, assim... Nossa, a cabeça... Dá pra viajar. Gente, acabei, eu tô aqui com a cabeça voando. Imagina quem tá em casa assistindo. Exato, é muita coisa, gente. Bota a cabeça pra pensar. Se inscrevam, vocês que gostam de cozinha e de doce, porque vai valer a pena. Porque até eu queria o forno, entendeu? Ela chegou pra eu dizer assim, o jurado não ganhou o forno? O jurado vai ganhar uma festa, um dia. Eu quero o forno lá. Aí, Felipe, ó. Cantou, eu vou levar a maçada pra conhecer a Maquipapa. Olha, a gente pode pedir, a gente pode. A gente pode, ué. Me diz, vamos da primeira parte? Vamos. Então, vamos lá, o que você perguntou aqui. A gente vai bater tudo, menos o fubá. Ah, por quê? Tem gente que vai falar, eu bato. Eu gosto de misturar por conta de textura do bolo, da massa. Porque eu acho que quando bate, fica muito pesado. Sim. Entendeu? Mas... Uma boa dica. Fiquem à vontade. Se o liquidificador for potente, bate tudo junto. É prática, tá? Entendeu? Algo gel, irmãos. E vamos pra primeira parte do nosso Cozinhando com Você, Doce Tradição. E vamos lá. E vamos lá. Parou. A mágica já tá quase pronta. Quanto tempo de forno, amiga? 20 minutos a 25 minutos. Isso vai também dependendo do forno. A gente vai assar no forno combinado. Mas se você for assar no forno em casa, acredito que meia hora a 40 minutos. Quantos graus? Quantos graus? 180 graus. Não tem lance que bota o palidinho pra espetar, pra saber se tá aqui um negócio bom? Não tem um negócio desse. Tem, pode espetar, se ele sair limpinho já tá bom. Isso, isso, sempre dá certo. Sempre dá certo. Só que cuidado em ficar abrindo e fechando o forno pra não... Pra depois não solar tudo e ficar tudo pra água baixa. Você vai usar a água baixa de onde? No final. Quer que bote um pouquinho aqui no meio? Vai ficar bonito, hein? Mas aí não vai aparecer, porque a gente vai cobrir. Então faz como você achar melhor. O pessoal de casa tem ideia. Não é melhor? Então tá, a gente volta com ele pronto. E volta com ele pronto. Já viram que é prático, tá? E eu achei o máximo você fazer uma base e depois colocar o fubá. Achei que realmente dá outra aparência e sabor. É, outra textura, assim. Antigamente fazia desse jeito. É a nossa intenção aqui. E é mito se o nosso milho verde natura amarga, não é? Não amarga. Eu uso ele verde mesmo, bem verde, porque ele fica mais molinho. Então, pra essas preparações, eu prefiro ele bem verde. Mas aqui a gente tá falando de praticidade pra mostrar o nosso intuito. Exatamente. Todo mundo tem uma latinha de milho em casa. Pega agora, fubá, faz agora. A gente dá pra fazer a sobremesa de hoje, do domingo, e criar inspiração. Vai tomar aquele cafezinho à tarde. Exatamente. Pra chegar segunda-feira já, eu vou me inscrever e eu vou ganhar. Agora veja ele pronto. A mágica da Marcela Suíça. Voltamos. O forno de Marcela é um forno chato, portanto, em 20 minutos exato, 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 exato. O forno me chamou? Plim, fez Marcela, tô aqui te esperando. Cara, é muito prático, Marcela, muito rápido. É, a diferença é da ferramenta, né? Mas, e se for... Vamos falar sério, vamos falar sério. A apresentação é tudo, né? Foi aquele potinho de goiabada que vocês viram aqui. Mas olha a apresentação do bolo. Não remete o tempo da vovó? Ó, adorei chiquérrimo demais esse café com ganache, hein? Viu, um expresso orgânico. Você é top, né, minha filha? Com chocolate 70%. Puts, grila, cara. Ela é o bicho. Vamos lá, Marcela. Vai, que eu tô doido pra provar essa maravilha. Inspiração pra vocês que vão concorrer ao forno aí, ó. É uma. Não pode repetir isso aqui não, tá? Se não... Já toma nota abaixo da jurada aqui. Ai, 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 ai. É combinado? Ah, e agora? Cara, olha a textura dele só de olhar. Nossa! Se botasse uns pedacinhos de goiabada dentro mesmo, ia ficar top também. Queijo. Queijo também, né? Verdade. Rola com coco? Pra mim, sem a goiabada. Sem a goiabada. Fazer o bolo de milho com coco. Sim. Entendi, entendi. Sem coco. Entendi demais. A produção tá adorando. Tá, amando. Ela é igual filho de cego, não pode ver nada. Não pode ver nada. Vamos embora. Vamos acelerar? Vamos experimentar essa receita da nossa chefe, Marcela Suíça. E aí, por favor, Pablo, bota aqui assim, mas muitas palmas, muitas palmas pra minha chefe aí, por favor. Meu Deus, aqui, você falou uma coisa certa. Bolo quente é o melhor. É outra coisa. Muito bom. É a parada. Olha, eu não, eu pessoalmente não gosto muito de doce. Eu também não sou, você sabe disso. Eu também não sou chegando. Bolo quente do açúcar, não é porque a gente usou o açúcar. Do doce mesmo, né? O meu paladar não é muito pro lado do doce. Eu comi a fatia inteira e o Fabio também. Eu também. Eu tô apavorado, mas você fala, Fabio, você gostou do que você comeu inteira? Gostei mesmo. Até alguém aqui sacudindo um pote, olhando pra minha cara. E o outro ali do lado, né? O vosso senhor, falou assim, quer, amor? Era assim, não, eu vou comer ele todo. Já me deixou assim, um negócio bem prático, tá? Tranquilo. Minha querida, muito obrigado. Tô muito feliz de estar lançando o Cozinhando com Você, doce Tradição. Sei que você vai ser uma jurada criteriosa, mas justa acima de tudo. Com certeza. Tá? Mas que o pessoal tem que ralar, tem, tem. Tem. Vocês viram que, assim, uma coisa super simples... Verdade. Verdade. Pode ser, assim, muito saborosa. E um bolo, você viu, simples, com uma calda. E olha como é que fica uma apresentação. Não, a apresentação você falou desde o início, é tudo. Se ele tivesse gostoso, mas não tivesse com essa apresentação, você comeria, assim, como você... Não, cara, foi só a goiabada que você colocou em cima que deu a apresentação. Porque ficou salivando só de olhar o bolo, cara. Beleza. Olha, turma, pra fazer igual os teletubbies. Tá na hora de dar tchau. Tiki-Wiki... 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 Lá... Pô... Dois palhaços, gente. Galera, um beijo imenso pra vocês. Terminou o nosso programa dessa semana. Semana que vem a gente volta com mais um conteúdo muito bacana. Já começou, já tá bombando já. Só apontar o QR Code aqui, ó. Que você vai se inscrever. Lembrando, Marcela, não pode ser chefe e nem trabalhar como profissional na área de cozinha. Amadores. Então são amadores, tá joia? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Sorte aos que vão ganhar o forno. Boa sorte. Eles que lutem. Eles que lutem. Ó, já que a gente não pode ver aglomeração, agora no meu programa tem um quadrinho novo, que é o TBT. Então é o momento que a gente podia aglomerar. Então tem shows, tem eventos. Só que não, né? Só que não. Mas a gente relembra os bons momentos. E meu editor Pablo é que bota o TBT da semana. Eu não sei qual vale o ar, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá joia? Não fui. Fomos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Meu querido, muito bom ter você em Campos mais uma vez. Você sempre esmanjando essa simpatia, essa beleza que lhe é peculiar. E que Deus abençoe a sua carreira sempre, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo pra vocês. Eu adoro estar aqui. Vocês são sempre muito carinhosas comigo. Beijo. Solta o som na capelinha de bang. Claro. E pra te dominar, vira tua cabeça. Eu vou continuar te provocando. Vem na maldade como tá. Chega em costas em mim. Eu já queria você sair aqui. Eu já estou aqui. No palco. Beijo. Obrigada. E você também. Muito grande. Obrigada. E você também. E você também. Eu já estou aqui. Mas... Obrigada. Eu já estou aqui.